O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em leve queda nesta Superquarta. Eu chamo o Marcelo Casagrande. Marcelo, boa noite a você. Esses resultados da Superquarta ainda não tiveram influência no fechamento do mercado, né? Exatamente. Até porque, assim, quando a gente fala da entrega dessa informação sobre a manutenção dos 13,75% da Selic, Fernando, a gente tem ali a divulgação seis e meia da noite, ou seja, depois do fim desse pregão. Uma boa noite para você, boa noite para os amigos e amigas de todo o Brasil que estão com a gente aqui no nosso SBT News. Você falou em leve queda, mas leve queda realmente, 0,13%. É uma queda muito próxima da estabilidade, é um cenário que não tinha nenhuma grande surpresa nessa quarta-feira, nessa Superquarta, até porque os analistas de mercado já vinham falando bastante sobre isso, falando sobre essas possibilidades que, claro, se confirmaram, né? A manutenção da Selic no Brasil e a elevação de 0,25 ponto percentual na taxa básica de juros nos Estados Unidos. Então, foi uma quarta-feira, Fernando, muito previsível. A gente teve alguns pontos que colaboraram para essa oscilação negativa que eu trago para quem está acompanhando a gente agora. Principalmente que mexeu com a economia. Reflexos da economia asiática. Então, a gente tem ali reflexos que impactaram principalmente Vale e Petrobras. E eu explico para vocês o porquê. Contratos futuros do minério tiveram uma queda. E isso, claro, impacta ali a cotação dos papéis da Vale. E também o petróleo recuou aí 4,41%, o barril cotado a 72 dólares. E isso, claro, impacta a Petrobras, como a gente vem falando nos últimos dias aqui no nosso SBT News. Não foi uma queda muito significativa como na terça-feira, mas foram quedas importantes, né? A Petrobras aí caiu 0,35% e a Vale 0,78%. Por que eu falo que é uma queda importante? Porque quem está ali negociando os papéis, claro, nunca quer que eles caiam justamente porque isso acaba mexendo em toda a estratégia deles. Faz parte, mas ninguém quer. Bom, tem um outro destaque que a gente traz hoje. O Carrefour, a rede de supermercados, aí despencou. A cotação dela, os papéis caíram 9,39%. Só que isso não tem nada a ver com divulgação de taxa de juros, não tem nada a ver com o cenário internacional. É a única e exclusivamente motivada pelo cenário realmente que envolve o Carrefour, porque a empresa divulgou aquele balanço do primeiro trimestre de 2023 e o lucro foi convertido em prejuízo, então isso acabou fazendo com que os acionistas ficassem de cabelo em pé. Resumo da obra, Fernando, uma super quarta realmente sem nenhuma novidade, sem nenhuma surpresa, só realmente chancelando e confirmando tudo isso. Reflexo mesmo, a gente vai sentir hoje, quinta-feira, quando o mercado vai sinalizar se está de ressaca ou se está de acordo com a manutenção elevadíssima da taxa de juros. O que eu destaco para vocês agora que acompanham a gente aqui no SBT News? O argumento do Copó, o argumento do Banco Central, é justamente o quê? Manutenção dos juros nesse mesmo patamar como uma forma de evitar com que a inflação dispare. Só que os números oficiais estão mostrando justamente o contrário. A gente está identificando uma queda de preços em vários índices. Para os especialistas que estudam o mercado, realmente as quedas existem, mas precisam se consolidar.